Continuando, então, o nosso mini curso, né, mostrando pra vocês que todas as aulas do curso de crochê é gratuito aqui no YouTube e está seguindo uma ordem nas aulas pra ajudar você que é iniciante do crochê. Então, do que que eu vou falar hoje pra vocês aqui na introdução? Do caseado. O que que vem a ser o caseado? Caseado, gente, esse daqui ele é mais trabalhadinho, tá? É o caseado Vzinho. É um acabamento que é feito em pano de prato, tá? Ele é aqui, neste caso, ele está como acabamento. E ele é a base de qualquer bico ou barrado de crochê que você vá fazer. Então, é importante aprender a fazer o caseado de várias formas, gente. Então, o que que vocês vão fazer? Pra treinar, vocês podem pegar o material que vocês tiverem em casa, inclusive pano de prato usado, porque nós vamos treinar. Nós vamos aprender a fazer o caseado simples, que é o que eu uso mais nas aulas, tá? Caseado simples. Depois tem o Vzinho, que é esse aqui, tem o pé de galinha, tem alguns outros que eu coloquei também. O mais importante de se aprender nessa sequência de caseados é procurar dividir o caseado de forma igual, né? Vai colocando no pano de forma igual. Isso, você que tá no início, que tá começando a crochetar agora, vai conseguir fazer perfeitamente? Calma, gente! Respira! Vamos pegar o crochê como terapia e vamos aprender. Quem aprende tem todo o direito de fazer errado, de fazer torto, tá meio esquisito, todo o direito, gente. A perfeição vai vir através da prática. Quanto mais vocês fizerem, mais bonito vai ficar o seu caseado. E eu vou contar o segredo pra vocês. Vocês estão vendo aqui, olha, que aqui tem, pra quem às vezes acompanha ou me escuta falar, que tem um bordadinho que ele é conhecido como o bordadinho da Dona Aurora. Eu vou colocar o link também na descrição, tá? Então, o que nós vamos ter aqui na playlist de hoje? A playlist de caseados, tá? Eu vou contar um segredo pra vocês. O segredo é que eu vendo isso daqui, ó. Agora, isto aqui é o tipo de trabalho que eu falo, que é trabalho fazedor de dinheiro. Por que que eu falo isso? Quem aprende a casear o pano de prato, põe ou não no bordadinho aqui, consegue vender esses panos de prato pra fazer clientela, gente. São ações que eu falo no crochê que nós usamos a inteligência. Por isso que eu falo, aprende a fazer o caseado direitinho. Por quê? Vai chegar a hora que você fala, agora eu acho que eu quero vender um pouquinho pra fazer dinheiro, ou pra começar a vender, ter uma renda extra. Vocês vão, uma das dicas que eu dou é isso, vende pano de prato caseado. Você não precisa agregar preço, ele é para o dia a dia, né? Ele é para o dia a dia, e você traz cliente pra você, tá? Mas, gente, aprender a fazer o caseado, ó, daqui. E não esqueçam, olhem a playlist, olhem a sequência e treinem. Treinem, 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 que você vai ver que essa segunda etapa do aprendizado de crochê de vocês vai deixar, vai tirar muitas dúvidas no seu trabalho. Ok? I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong And why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake A smile until I look away Umの hilto E um Lag catastrophe Um Um Um